Olá, está começando o Café Filosófico e hoje a gente recebe Marjorie Madruga, Procuradora do Estado da Procuradoria do Patrimônio e do Meio Ambiente. Bem-vinda, Marjorie. Muito obrigada, Federico. Prazer é meu de estar aqui. Eu te agradeço a presença e lembro que, a gente estava comentando agora, que os nossos encontros no café são do começo do século, vou dizer assim, né? É, acho que ano 2000, 2001, né? Isso, as primeiras edições do café você frequentava bastante também. Frequentava bastante, sempre gostei dessa área filosófica, embora não me sinta entendida, mas sempre gostei. E dos encontros literários que também tinham lá, né? Tinha também, no sarau. É, os saraues poéticos e as discussões de literatura, que também é outra paixão minha. Então, eu sempre estava ali, né? Se ela faz falta. É, ela fechou já faz um tempo, né? É, faz muita falta. Marjorie, a ideia é conversar um pouco sobre a tua atuação e, de alguma maneira, evidenciar, assim, os conceitos ou os problemas mais teóricos que você se enfrenta. Eu tenho entendido que você vê essa proteção, digamos assim, do meio ambiente, não só a partir da lei, simplesmente, do direito ambiental, mas parece que você vê como necessário recuperar ou fomentar reflexões de outros campos do saber, né? Sim, com certeza. Se você pudesse desenvolver um pouquinho como é que é isso. Com certeza. Na verdade, eu até estava te falando também antes, né? Assim, que foi o direito ambiental que, na verdade, me salvou do direito, assim. Eu me apaixonei por ele, principalmente por esse caráter de multidisciplinariedade, né? Por essa impressibilidade do direito ambiental se comunicar com tantas outras ciências, porque ele não se basta para dar uma resposta. Porque você estudou direito, fez mestrado também? É, fiz mestrado na PUC, mas em processo civil, mas isso... Mas eu estou com um problema, que o direito ambiental te salvou, né? De certa forma, aquela outra área do processo civil era uma coisa mais árida para você. Muito árida, né? E uma visão muito privatista, né, das coisas, né? Aí eu fui para o direito público quando eu entro na Procuradoria, em 1997, e aí, quando eu fui para a área ambiental, é que eu passei realmente a me encontrar. Porque, justamente devido a esse diálogo que ele tem com tantas outras ciências, com a filosofia, com a questão ética, né? Com tantos princípios de humanismo, que para mim são muito essenciais, assim. Então, a partir daí, eu fui me encontrando. Então, esse, para mim, acho que é um primeiro ponto. Porque o direito em si também, ele... As outras áreas do direito é que elas sempre são... Se pretendem muito autônomas, como se elas se bastassem para resolver todos os conflitos. E eu sempre contestei isso. Eu acho que um ramo do direito não é capaz de responder aos conflitos. E o direito ambiental, ele vem dizer justamente, eu sozinho não respondo. Ou seja, eu, para analisar um processo, eu preciso sempre do olhar do arquiteto, do geógrafo, do geólogo, do técnico, do especialista em zona costeira, de um urbanista, vai depender de um biólogo. Então, isso dá um enriquecimento. Então, são muitos olhares sobre a mesma coisa, para você chegar a uma solução, que pode não ser a melhor ou a mais perfeita, mas, pelo menos, foi a mais maturada, né? Sobre várias perspectivas e dialogada, né? Então, acho que isso é muito importante. Em outras áreas do direito, talvez a própria literatura, a jurisprudência, né? Já estejam muito mais assentadas e não precisem abrir diálogo? Sim, porque o direito ambiental, ele é um direito muito novo, na verdade. Então, ele está nesse processo ainda de desenvolvimento. No Brasil, quando é que você dataria o começo? Olha, a nossa primeira lei mesmo, assim, que é a Política Nacional de Meio Ambiente, é de 81. Mas daí ele, depois de dar um salto, quando a Constituição de 88 trouxe o direito ambiental para dentro, a preservação do meio ambiente como um princípio e um dever do poder público e da coletividade, então, houve a constitucionalização do direito ambiental. Então, ele dá, ele sobe de nível, né? Ele passa para estar no ápice da legislação, né? Então, ele entra na Constituição. Também não existiam procuradorias específicas para o meio ambiente. Não, não existia. Isso aí foi depois. A nossa mesmo foi na gestão do Dr. Nivaldo Brum, que é meu colega, que criou a Procuradoria da Defesa Ambiental em 2002. Então, é uma coisa muito nova. Foi quando eu fui para lá e, então, desde o início, eu estou... Estamos nos construindo conjuntamente, né? A Procuradoria do Meio Ambiente e eu também nessa área. Mas, então, eu acho que o meio ambiente, você estava falando dessa questão que vai além da lei, né? Tem que ter com muito cuidado, não é dizendo que é contra a lei ou indiferente a lei. É a lei, né? Além porque, na verdade, quando a gente pensa primeiro em meio ambiente, acho que a gente primeiro tem que pensar que a gente está falando de espaço, da convivência do homem com o espaço. Seja esse espaço natural ou urbano. E da relação dos homens entre si ou dos seres vivos entre si. E aí, assim, engloba todos os seres vivos. Não é verdade? Essa é uma primeira... Eu acho que é uma primeira percepção que a gente tem que ter. E depois, aí, a gente vai para o direito ambiental como um regulador dos riscos ambientais, né? E, na verdade, do direito à própria vida. Porque quando a gente está falando de relações e da relação do homem com o meio, e da relação de como o homem vai usar os recursos naturais e vai explorar aquele meio ambiente, a gente está falando da própria vida. E da relação entre os seres vivos. Então, na verdade, o direito ambiental é, acima de tudo, um direito à vida. É isso que ele regula, eu acho. É isso que ele tenta proteger. Daí porque ele se permite interferir em tantas outras áreas. Seja no terreno do urbanismo, seja no terreno da saúde, da ordem econômica. Inclusive, a própria Constituição diz que a ordem econômica, ela tem que respeitar a preservação do meio ambiente. Embora isso seja muito pouco utilizado na prática no Brasil, mas está lá na Constituição, no artigo 170. Da Constituição. Ou seja, ele vai norteando todas as outras áreas. Por quê? Porque ele está defendendo, essencialmente, a vida e a qualidade da vida das pessoas. É isso que ele faz, acima de qualquer coisa. Eu acho que esse é o olhar. E agora com essa discussão do antropoceno, que o antropoceno vem justamente numa visão que olhou para o meio ambiente enquanto recurso, ele desintegra o homem. Essa visão neoliberal que vem do colonialismo e do racionalismo, ele separa a natureza do homem e coloca o homem como um ser superior à natureza. E, portanto, eu posso usar essa natureza como eu quiser e explorá-la, porque ela é uma coisa. Ela não é um ser vivo. Eu entendo. E me lembro, assim, uma coisa que a Hannah Arendt fala na Condição Humana, que é esse fenômeno moderno, que caracteriza a modernidade como alienação do mundo. E ela diz que o mais importante evento que simboliza isso é o telescópio de Galileu. Porque ele joga, troca a perspectiva habitual do homem e coloca o homem a ver a terra desde o ponto de vista do universo. E com isso se cria uma grande distância entre o homem e a própria natureza, ou na terra na qual ele habita. Exatamente. Esse distanciamento que você marcou agora bem, eu acho que é o grande problema que a gente entende com toda a fúria do capitalismo, essa agroindústria, essa relação, vamos dizer assim... Mercantilista com todas as coisas. Mercantilista, por exemplo. Exatamente. Então, essa é a era do antropoceno. E aí, dentro dessa visão que hoje já existe um movimento que contesta isso e que começa a surgir uma outra forma de você pensar a natureza e pensar o meu ambiente. Vamos definir antropoceno primeiro, porque há pouco tempo esse conceito foi tomado pelas ciências da terra, da geologia, como um marco, ou seja, vivemos agora, tem uma datação mais ou menos, a partir dos anos 50, no antropoceno. Saímos do holoceno e vamos para o antropoceno. E o que significa antropoceno? E a perspectiva que você aponta como já uma saída muito rápida desse processo. Na minha visão, o antropoceno está totalmente ligado a essa mercantilização do meu ambiente, ao desenvolvimento, enquanto um conceito muito restritivo de crescimento econômico a qualquer custo. Então, isso é o que permeia o antropoceno, na minha visão. Hoje, o que aconteceu? A gente fala em constitucionalismo ecocêntrico, ou cosmocêntrico, como se diz, que vem, esse primeiro movimento começa um pouco já na Costa Rica, na década de 70, que foi o primeiro país da América Latina que colocou o meu ambiente e protegeu suas áreas. Já naquela época, 25% do país foi protegido com parques nacionais, fora as zonas costeiras. Depois, o Brasil, que incorpora a questão ambiental na Constituição. E aí, isso dos anos 80, depois agora, nos anos 2000, 2008, houve a Revolução Cidadã no Equador. E aí, eles trouxeram para a Constituição do Equador, que foi a primeira Constituição do mundo, que incorporou os direitos da natureza. Ou seja, a natureza não é mais uma coisa que eu posso explorar economicamente. A natureza tem direitos. E essa visão, ela passa a inserir o homem dentro da natureza. Eu sou par da natureza. Eu não sou mais uma coisa distante ou fora da natureza. Ela reúne o homem à natureza. Então, é uma nova visão. E a América Latina, ela se destacou nisso, porque depois a Bolívia, em 2009, também incorporou esses conceitos, que é o conceito do bem viver, que vem dos indígenas andinos, amazônicos. Esse ponto que ele quer tocar, que você coloca que os povos andinos, ou até indígenas, mantém uma relação com a natureza, que não é a nossa, não faz parte do nosso legado, embora eles tenham sido vítimas disso também, e que eles podem servir de certa referência para questões para que nós mesmos nos descobramos, afinal de contas, de um outro ponto. Então, mas a Constituição do Equador é a única do mundo que traz isso. Ele incorporou essa filosofia. É como se os rios fossem pessoas, entes, vamos dizer assim. E agora, veja só, isso foi em 2008 que a Constituição do Equador incorporou. Agora, o mês passado, esse mês, esse mês, ou foi o mês passado, a Nova Zelândia, pela primeira vez na história, você sabe disso, reconheceu um rio, que é o terceiro maior rio do país, que é uma luta que já vem desde 1800 e tanto pelos índios, Mauri, reconheceu como ser vivo, reconheceu o direito do rio, da personalidade jurídica ao rio, ou seja, reconheceu o rio como ser vivo, com direitos tal como eu, ser humano. Então, essa foi um passo, assim, revolucionário, primeira vez no mundo que isso é reconhecido por um tribunal superior. e ainda entrega milhões de dólares para o rio, para as comunidades indígenas poderem salvar o rio, e as custas processuais também, desse processo que se arrastou há anos, também reverteram em favor dessas tribos. Então, na verdade, essa decisão, ela vem totalmente de acordo com esse princípio do bem viver, que foi abraçado pela Constituição do Equador e da Bolívia, do direito da natureza. E é uma visão totalmente diferenciada, né? Agora, insistindo ainda... É meio utópico, talvez, né? No mundo que a gente vive hoje, principalmente quando a gente vê esse processo de retrocesso ambiental no Brasil, violentíssimo. Eu queria, vou tocar esse ponto. Mas, assim, pensando que, ainda sobre o antropoceno, porque ele coloca uma coisa assim, o que marca o antropoceno é o capitalismo, mas, sobretudo, você ia pensar o antropoceno como uma era da terra, uma era geológica marcada pela ação humana. Mas, ao mesmo tempo, isso mostra que a gente está, certo, face um dilema, que seria pensar o que pode nos conhecimentos sobre isso. Então, aquilo que era especificamente da área das ciências da terra, por exemplo, ciências exatas, agora demanda a contribuição de outras áreas do conhecimento, tentando criar uma certa... um conhecimento complexo que dê conta disso. E intercomoectado, né? Isso. E você fala, você falou agora mesmo o que te atraiu no direito ambiental, essa coisa da interdisciplinaridade, a capacidade de dialogar com outros campos do saber, né? Então, nessa perspectiva, realmente há também no antropoceno algo que pode ser decisivo para o futuro, né? No sentido de que o conhecimento volte a ter aquela unidade que se perde, né? Sim, com certeza, é verdade. Eu acho que, na verdade, as coisas se complementam, né? É uma nova visão, mas que você não pode desprezar uma outra visão anterior. Na verdade, você vai somando essas visões, né? E sobretudo até colocar em questão, por exemplo, eu acho que essa coisa do rio neozelandeiro, ele tem muito mais, vamos dizer assim, publicidade, né? E levanta uma questão a partir disso do que simplesmente, ah, agora o rio está salvo. Não, mas levanta uma reflexão, vamos dizer assim. Não, eu acho que levanta uma reflexão nesse sentido, né? De que a gente não pode usar o meio ambiente enquanto coisa, e explorá-lo ilimitadamente e se sentir dono dele. Porque é isso muito que aconteceu também no Antropoceno. Na verdade, até antes, desde as colônias, quer dizer, você usa a natureza como uma coisa. Do mesmo jeito como em determinado nome da história, se usou o homem, o negro, como escravo, como coisa. Se sentindo no direito, se achando superior a ele, se sentindo que poderia explorá-lo ilimitadamente e que ele não tinha que lhe dar nada em troca. Então, assim, essa exploração ilimitada da natureza é que ela tem que acabar, né? Precisa haver essa harmonia do homem com a natureza novamente. E é isso que o ecocentrismo, ele prega, né? Ou essa filosofia do bem viver. Você indicou agora os... muito contrariado, ao parecer, da situação no Brasil, esse certo retrocesso, o que antes parecia ser... Eu não consegui ver nos governos, nesses últimos governos, uma bandeira muito ecocêntrica. É o contrário, né? A gente tem projetos... Olha, o governo da Dilma foi muito ruim para o meio ambiente. Já houve ali os primeiros retrocessos, né? O Código Florestal que ela sancionou é talvez o maior retrocesso que a gente tenha tido nos últimos anos, né? Foi assim, o Brasil caminhou muito na questão ambiental, a gente tem uma legislação muito moderna sobre vários aspectos, assim, que chama a atenção, inclusive, de outros países, né? Porque é muito protetiva dos recursos, mas aí veio o Código Florestal que muita gente diz o Antiflorestal porque, na verdade, ele é antiflorestal, ele é um código que visa desproteger mesmo, e ela sancionou. Então, assim, o governo dela também não criou unidades de conservação, não fez nenhuma nova demarcação das terras indígenas. Então, assim, o governo dela foi muito ruim para a questão ambiental. Só que, como um dia desse, eu estava vendo um post aí de alguém, um artigo falando assim, Dilminha, estamos com saudade de você. Jamais pensaríamos que teríamos saudade de você, porque o governo Temer está sendo muito mais cruel e perverso como é o ambiente, né? A gente tem agora, a gente está enfrentando já essa discussão da lei do licenciamento ambiental, que é uma coisa gravíssima, porque se visa acabar com o estudo de impacto ambiental, que é uma previsão constitucional, que é um instrumento de garantias mínimas para que você tenha menos riscos. Se a gente ver todas as obras no Brasil e os acidentes ambientais que aconteceram, os danos com licenciamento ambiental, imagine sem licenciamento ambiental. Então, essa nova lei, ela propõe, na verdade, praticamente um licenciamento ambiental automático. Então, assim, é um retrocesso muito grande, que, inclusive, tem efeitos, o Brasil se fala nessa lei como pelas razões que os neoliberais pregam, né? Ah, vamos desburocratizar, vai ser melhor para o desenvolvimento do país, para a segurança jurídica. Só que já saiu uma nota do próprio Banco Mundial alertando para o risco dessa nova lei do licenciamento ambiental. Porque o Brasil, para conseguir empréstimos e financiamentos nos bancos internacionais, que atendem a uma convenção do Equador, que prescreve salvaguardas ambientais e sociais mínimas, e que foi ratificado no ano passado, atualizado, o Brasil atendia, até então, pela nossa legislação, todas essas salvaguardas. Com essa modificação da legislação, o Brasil não vai mais atender. E o próprio Banco Mundial já deu nota, dois diretores já deram nota, inclusive, o que representa o Banco Mundial aqui no Brasil, de que, com isso, o Brasil vai se prejudicar muito nos financiamentos, porque a gente não vai mais ser atendido. Mas financiamentos estão protestando no meio ambiente, mas eles não estão preocupados. Não, mas não só para proteção. Você veja agora, todo esse RN sustentável que o Estado está, algo você deve estar ouvindo direto, é dinheiro do Banco Mundial para diversos projetos. E eu participei de algumas reuniões e mesmo para esses projetos, eles exigem salvaguardas sociais e ambientais. E a gente, com essa nova lei do licenciamento nos moldes que está aí, destruindo todo o arcabouço protetivo, porque a lei do licenciamento faz isso, a gente não vai ter mais acesso a esses recursos. E isso é uma coisa que não se fala. Eu entendo a gravidade da coisa. Agora, também tem algo que parece que esse lado, pouco preocupado com a ecologia, com o meio ambiente, sempre pode alegar que, por exemplo, as barreiras da produção agrícola devem ser ampliadas porque temos que salvar, temos que sanar o problema da fome no mundo. então, o que vem da agroindústria... Esse é o discurso, né? Esse é o discurso. Se não tiver plantações, se não tiver transgênicos, se não tiver agrotóxico, você não alimenta o mundo. Mas isso é uma grande falácia. É uma grande falácia, é uma grande falácia. E já existem pequenos movimentos no mundo, provando que, na verdade, a gente tem que acabar com essa economia de larga escala, né? Não é ela que vai trazer a sustentabilidade. A sustentabilidade vai vir justamente daquelas iniciativas de pequena escala, porque já se provou e tem vários estudos provando que essa questão da fome, ela com economias de pequena escala e uma agricultura sustentável, você consegue alimentar o mundo todo. Você não precisa. Na verdade, isso aí está enriquecendo apenas os grupos que têm... Mas essa é a grande bandeira. Agora que teve essa fusão entre a Bayer e a Monsanto, por exemplo... Sim, exatamente. A bandeira, não. Aí, veja, vamos acabar com a fome em 30 anos. Mas o que a gente vê, na verdade, é só uma fusão capitalista, né? Totalmente. Não há um interesse filantrópico aí por trás, né? Exatamente. Por outro lado, outra coisa que também me parece estranha, né? Que é, por exemplo, Belo Monte, que também tem essa experiência de devastação do meio ambiente, de afastamento das populações locais, né? Mas não só isso. Aí, por exemplo, eu tenho que... Lembro sempre, falo muito sobre São Miguel do Gostoso, que tem lá uma usina eólica enorme que não emprega propriamente as pessoas do local. Esse é outro problema muito sério, né? Então, isso da energia também é uma bandeira que eles alegam para devastar o meio ambiente. Você prega uma energia limpa quando, na verdade, a energia em si é limpa. Mas o processo de instalação dos parques eólicos não tem nada de limpo, é extremamente degradador, é extremamente danoso a vida social das comunidades do entorno. Ah, isso a gente percebe mesmo. Certo? E, na verdade, isso não vem à tona. É incrível. A gente tentou discutir muito isso no Estado, né? Não sei se você acompanhou aquela discussão de Galinhos, que foi a primeira comunidade aqui no Estado que se insurgiu contra a instalação dos parques eólicos, né? Porque eles vêm e o Estado permitiu sem um planejamento. porque esse é um outro problema. Se fala muito em segurança jurídica e na questão da economia, mas os investidores ou os empresários, eles não cobram do Estado aqueles instrumentos de ordenação e de segurança jurídica, que seria, por exemplo, os planos estratégicos, setoriais e gerais, o zoneamento ecológico-econômico, porque você mapeia as áreas onde você vai poder estudar, né? Na Europa, a questão da eólica, você tem o zoneamento ecológico-econômico e quando você vai jogar o mapa eólico e levar em consideração todas as variantes ambientais e sociais e a compatibilização com outras atividades econômicas, aquela área que era do potencial eólico, ela fazia isso. Então, não existe interesse de você ter esses instrumentos. A gente aqui no Estado, a gente só tem o ZEE, que é o zoneamento ecológico-econômico, do litoral oriental. Do litoral cententrional não foi feito até hoje, que é justamente um planejamento onde a gente tem as maiores atividades econômicas e danosas ao meio ambiente, que é o petróleo, caça de cultura, salina, turismo e agora as eólicas, né? Então, assim, não existe um ordenamento. Tudo é feito sem um planejamento prévio. No caso de Galinhas, eles aprovaram uma lei municipal que... Não, a comunidade, quando soube, se insurgiu, né? Nós tentamos relocar, foi quando eu entrei no processo para tentar negociar, para fazer uma relocação da área, porque existia área para eles relocarem, mas aí, lamentavelmente, o processo saiu de mim e as forças políticas foram maiores, como quase sempre, né? Então, assim, mas eu acho que essa questão da eólica, ela é muito séria. Ela é necessária, ela é, claro, a gente não discute isso, né? A gente precisa ter uma segurança energética, precisa ter uma matriz diversificada, mas a gente precisa ter critérios de instalação. Você não pode comprometer as atividades das comunidades, a vida social dessas comunidades, em troca de uma energia limpa, né? Não é possível isso. Tem uma coisa também de dizer assim, de pensar que, ah, você, no caso de Galiz, não sei, mas, em Gostoso, isso é muito patente, que você vai a uma praia que antes era um lugar muito deserto e você tem lá um, sei lá, a perder de vista. e parece que como se a paisagem não fosse algo tão essencial, por exemplo, ao bem viver, do qual você fala, né? Sim, mas a paisagem é, não é? Pois é, eu também acho. Ela faz parte do seu imaginário, ela faz parte da sua qualidade de vida, não é? Exato, mas isso não é considerado, por exemplo, por conta desse povo, né? Isso não é considerado. É como se fossem coisas menores. Embora a lei diga que você tem que considerar o impacto cênico, o impacto na paisagem, que a paisagem também é um patrimônio cultural. Certamente. Mas, infelizmente, aí a gente vê... Aqui teve um caso, não sei se você que estava à frente agora, que construiu duas torres junto ao Morro do Careca. Não, aquilo ali é no município, né? Que é a Semurbe, que é o órgão ambiental, foi o município que licenciou, porque está dentro de Natal, então o licenciamento é por parte do município, foi quando o Gil que entrou com as ações, não é? Sim, sim. E nos salvou. Está nos salvando até hoje. E outra coisa, eu ia te falar, se você já existe esse problema aqui no Estado, do que eles chamam do fracking ou da fratura hidráulica para extração de xisto, que já tem movimentos comunidades... Não, eu desconheço aqui no Estado. que é para tentar extrair petróleo dos poços secos. Como aconteceu nos Estados Unidos, né? Lá o xisto já tem uns 10%. É, que salvou, na verdade, a matriz energética deles, né? Mas, não, aqui no Estado, eu confesso a você que eu desconheço. Mas, ah, tá. Porque, realmente, no Brasil já há muitos problemas no Paraná, porque é uma coisa que polui realmente todos os inestores freáticos, né? Mas, com a mesma bandeira de, ah, mas a comunidade vai ganhar com royalties e tudo mais. É assim que se vende, né? Sobre a mesma bandeira. Inclusive, por exemplo, essa questão da eólica, que se vende muito como você não pode, que foi um discurso muito que o governo usou na época, você não pode colocar eólica em qualquer lugar. Tem que ser onde o vento é bom, né? Hoje, com a tecnologia, isso já não é verdade. Todos os países são competitivos para a energia eólica. A tecnologia já superou isso aí, mas não se fala sobre isso também, não é? Ah, bom, esse é também um argumento de... É, porque esse é um argumento de instalação aonde se quer instalar por outros motivos que não o vento, né? Inclusive, quando se queria instalar na zona costeira aqui e que a gente brigou muito, porque tem a questão do turismo, porque tem a questão das comunidades que ficam prejudicadas pelas suas atividades de pesca, porque tem impactos muito grandes na fauna. Eu ouvi falar. Na fauna, né? E isso termina prejudicando as atividades pesqueiras e marisqueiras nessas comunidades. Um dos argumentos era esse, ah, mas o vento aqui é muito melhor do que lá. Quando o próprio mapa eólico da ANEL dizia que aqui no estado do Rio Norte o melhor vento não era lá. Você vê. Então, mas infelizmente a distância entre a narrativa oficial e a verdade real é muito grande, né? Pois é. Marjorie, o nosso tempo acabou. Conversa boa. Obrigado por você ter vindo e estraecido tantas coisas. Eu que agradeço muito, Federico. Foi muito bom. Eu que agradeço o nome da Procuradoria e do Estado. Imagina, você volta em breve, espero. Tá bom, agradeço. Estou às ordens. Então tá, eu falei aqui com a Procuradora do Estado e Meio Ambiente, Marjorie Madruga, a quem a gente agradece mais uma vez. E você que está em casa já sabe que semana que vem tem mais. Até lá. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti